E aí pessoal do Youtube, mais um vídeo Bom Botei meu PC aqui pessoal Tá bem melhor Botei meu som aqui também Pra rua né Pra fora vamos dizer assim E pessoal Hoje eu não vou fazer um vídeo com ele tocando Porque já tá muito tarde Vou tentar postar um vídeo amanhã de noite Tocando, tocando forte aí né Lembrando pessoal Que o som ele tá mais forte agora Porque eu tenho um ecorizador no meu computador Que deixa o grave mais forte né Deixa o subgrave mais forte E o grave também Mais forte E É isso aí, vou fazer um testezinho de iluminação nele É isso aí, vamos lá Apagar a luz aqui Coloque o ledzinho num lugar bem legal E aí pessoal Olha só que louco mano Tá vendo Olha só isso pessoal Ficou muito show Aí amanhã eu já tô postando um vídeo Tocando forte aí E é isso aí pessoal Quem não é inscrito no canal aí Se inscreve Valeu